Alô, amigos, alô, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, uma boa noite aí, evangelista Carlos Alberto, tudo bem? Boa noite, missionário Armando Arrede, muito a todos que estão acompanhando a nossa live aí, aqui pelo Facebook, estamos aí com certeza adorando, bendizendo o santo nome do Senhor, porque nós sabemos a necessidade que é estar na presença de Deus, e nesta noite eu creio que o Senhor e o Espírito Santo do Senhor vai estar, irmão. Amém, irmão, e essa noite nós estaremos aí levando a palavra de Deus de uma maneira maravilhosa, maravilhosa, se assim Deus permitir, e com isso evangelizando, porque essa é a missão do cristão, é evangelizar, é levar a palavra de Deus a toda criatura. Então, isso não é só a função dos pastores, é a função de todos os discípulos. Jesus Cristo mesmo disse fazer discípulos em todas as nações, levai a palavra a todas as nações, e é isso que Deus quer, e Deus quer que nós fiquemos ligados nele, na palavra dele, para que possamos ter a vitória. Ali nós já vemos que Deus ama você, aquele versículo famoso, que todo cristão conhece, que está em João 3,16, nós sabemos que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós lemos ali em Isaías 41,10, Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E hoje Deus tem uma vitória para você, porque Deus, ele fortalece e sustenta todos os dias a sua vida, por isso, ainda que surjam montanhas de problemas, não tenha medo, Deus está com você, siga com fé, em qualquer circunstância, ele pode lhe ajudar, entregue tudo em suas mãos poderosas. Então, isso é a palavra de Deus, sempre nos orientando, nos mostrando como é importante estar ligado no Senhor. Deus tem maravilhas para nós, como eu já disse, nosso abraço especial a todos que estão assistindo. E 1 Pedro 5,9 diz, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro 5,9. Então, você não está lutando sozinho, você está ligado a milhares de cristãos no mundo inteiro, que também estão nessa luta. Você faz parte do exército de Deus e todos temos Jesus Cristo ao nosso lado. Não desanime, estamos todos juntos nessa batalha, na batalha de levar a palavra de Deus a todo momento, a toda criatura e falar um pouquinho desse amor tão maravilhoso de Jesus Cristo. Deus está com você, Deus está conosco, Deus está no mundo, orientando, Ele tem o poder nas suas mãos, o controle de tudo. Portanto, Deus é o nosso Deus maravilhoso que vai estar falando, aliás, já está falando através da sua palavra. Vamos ver mais uma partezinha aqui. Podemos falar também um pouquinho sobre a cura. Você, às vezes, tem algum problema de saúde, algum problema espiritual, e Deus, Ele quer te curar. Deus, Ele te cura. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Jeremias 17,14. Você vê que já naquela época, os profetas pediam a cura para o Senhor, e o Senhor curava mesmo. E Ele continua curando, curando as suas feridas espirituais, curando você do pecado que você possa estar vivendo, dos grandes problemas que você está passando, e da sua saúde também. Deus, Ele, além de curar o nosso coração, Ele também liberta, fortalece, e nos cura também de qualquer doença. Portanto, é Ele que te dá essa esperança, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que a todo momento está conosco e vem nos ajudando nas nossas necessidades, em tudo aquilo que nós precisamos. Portanto, fiquem ligados aí no Senhor, porque como eu já disse, Deus, Ele não está dormindo. Deus está sempre acordado. Deus não dorme. Deus está vendo agora a sua alma, o seu coração e a sua vida. E eu espero que você possa refletir, está refletindo nessas palavras, está levando a sério a palavra de Deus, para que Deus possa estar agindo em você. mesmo que você não esteja aqui ao vivo, você poderá ver essa mensagem, você que está ouvindo esta mensagem agora, saiba que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. independente se você já é cristão ou não é cristão, mas Deus está sempre ao seu lado, querendo te ajudar. Nós aqui não estamos falando de religião, nós estamos falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para nos salvar, que veio para nos dar a vida eterna, e é esse Jesus que nós estamos proclamando aqui nessa live abençoada. Então, que Deus continue nos abençoando nesta palavra e sabendo que, para que nós tenhamos a verdadeira paz, nós temos que fazer como está em João 14, 27, ou melhor, entender esse versículo, deixo a paz a vocês, a minha paz, dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, não tenham medo, João 14, 27, olha só que palavra maravilhosa, Deus não quer que você viva perturbado com os problemas dessa vida, ele concede uma paz incomparável, é uma paz maravilhosa, é uma paz que vem direto de Jesus para vocês, para nós, basta nós orarmos, confiarmos, e Cristo, o Senhor, apazigua os seus temores e aflições todos os dias, esse é o Jesus que nós cremos. Sabemos também que nada faltará na sua casa. Então, tem muitas pessoas hoje que estão passando problemas aí muito difíceis, e até mesmo sem emprego, sem saber o que vão fazer, outras com muita dificuldade, as coisas estão caras, a vida está difícil, mas a palavra de Deus diz em Filipenses 4,19, 4,19, que nada faltará em sua casa, Filipenses 4,19, olha lá que diz a palavra, o meu Deus suprirá a todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, Deus sempre tem uma saída para você, você pode não ter uma saída, mas Deus te dá um meio, ele dá um jeito e ele vai suprir essa necessidade, porque a prosperidade de Deus vai além do dinheiro, vai além do dinheiro e da condição social, tá? Então, o que é ser próspero para Deus? Ser próspero para Deus é ter confiança, ter confiança nele, tranquilidade no coração que ele proverá. Se você realmente crer nisso, você pode estar certo que Deus proverá para você todas as suas necessidades, porque o nosso Deus, ele é poderoso e ele faz isso mesmo. Bom, Jesus, ele tranquiliza a nossa alma, né? Então, o nosso conforto é esse, que com todas as dificuldades que possam existir, nós temos a confiança em Deus que ele tranquiliza a nossa alma. Em Filipenses 4, 6, nós lemos, não andeis ansiosos por coisa alguma, acho que todo cristão conhece isso. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ele cuida de nós, né? Ele cuida de nós. Então, se você tem Deus no seu coração, você é um cara tranquilo, mesmo nas dificuldades, mesmo nos piores momentos, ele está aí para te ajudar e tem te ajudado. Como ele tem te ajudado e você não está vendo isso, às vezes. Mas Deus está te ajudando muito, porque ele ouve a nossa oração. Como eu já disse, ele acalma a nossa alma. Portanto, não ande ansioso por nada. Basta você falar com ele, acreditar que Deus vai te ouvir, Deus vai te dar a solução para algum problema que você possa estar passando. Mas é isso. Então, nós sabemos que tudo coopera para o seu bem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Olha só a palavra de Deus falando contigo agora. Falando que a nossa fé é testada nas provações. Nós podemos ver João 16, 33 também, uma palavra muito boa. Olha só. Eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Olha só que palavra maravilhosa. Mais uma palavra maravilhosa. Todo sacrifício que Deus fez. Ele foi para que isso? Salvar você. Sim, uma pessoa muito especial que é você. Porque Jesus se entregou e foi por ele que você ganhou o direito de ser chamado filho de Deus. Você é mais do que vencedor por aquele que te amou primeiro. Olha só que palavra maravilhosa. Aliás, não tem palavra que não seja maravilhosa que esteja na Bíblia. A Bíblia é nosso manual da bondade, da fé e do amor de Deus para conosco. Deus se manifestando através da sua palavra, se manifestando através da natureza, se manifestando através de várias coisas que nós vemos. Deus agindo. Aí os animais. Que coisa maravilhosa. O mar. Alguém fez isso. Quem fez isso? Deus. Ele já se manifestou. Ele não vai se manifestar, não. Ele já está aí conosco desde a fundação do mundo, desde Gênesis, desde o primeiro homem, Adão, primeira mulher, Eva. E a história vem contando aí o que aconteceu até os dias de hoje. Você poderá ver isso tudo na Bíblia. E aí nós estamos com o irmão evangelista Carlos Alberto, para quem não conhece, ele é um servo de Deus da melhor qualidade, um homem ungido de Deus, que tem levado a palavra através das suas lives, ali na sua rádio, a web rádio. Ontem, navegando aí pelas redes sociais, acompanhando as coisas do evangelho, eu vi algo, ouvi algo que me chama a atenção e que eu fiquei meditando. Na madrugada eu senti assim o desejo de estar trazendo aqui para os irmãos aqui nessa live, né? Então foi o seguinte, eu vi, ouvi pessoas com, sem entendimento do que é João na Bíblia. Quem é João na Bíblia? E aí eu vi uma pessoa que conhece bastante da palavra de Deus, confundindo João da Bíblia com João Batista. Então, eu meditei um pouco sobre os Joãos que existem na Bíblia e eu estou aqui, eu tenho na mente, eu tenho aqui separado algo para a gente falar sobre essa questão, já que tantas pessoas têm dificuldade, né? Porque as pessoas leem a Bíblia, mas no momento eles acabam confundindo o João da Bíblia, o João do Evangelho, o João do Apocalipse, e mais dois Joãos que existem na Bíblia. É importante destacarmos esse assunto, é um assunto que vai servir para você ir, e eu, na rádio, no meu canal, no YouTube, a gente prega para todos, mas a gente sente que há um maior interesse das pessoas novas convertidas, pessoas que estão no Evangelho há pouco tempo, pessoas que, bom dizer assim, são alunos que querem aprender, que têm sede, que têm vontade de seguir no Evangelho, mas que, às vezes, têm dificuldade de entender algo. E eu vi essa dificuldade em alguns irmãos e, principalmente, em um irmão que já é obreiro, um irmão que conhece a Palavra de Deus, mas que acabou se confundindo com os Joãos da Bíblia. Então, eu posso destacar que, na Bíblia, nós temos aí, a princípio, nós podemos falar do João Batista, quem foi João Batista. Mas, o que faz a pessoas se confundirem um pouco, que a gente vai ler sobre João Batista no Evangelho de João. O Evangelho de João fala sobre o verbo que encarnou. No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas. E, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo. E a luz do mundo, nós sabemos que é Jesus. Porém, quem estava falando aqui era João, o João Evangelista, o João Apóstolo do Senhor. E a Bíblia, em vários momentos, nos relata sobre João. A Bíblia nos mostra que João era um servo, era um discípulo, que tinha uma intimidade muito grande com o Senhor Jesus. Quando eles andaram, entre os doze discípulos, João era aquele que tinha mais afinidade. E a Bíblia mostra até que, em determinado momento, João colocava a cabeça no peito de Jesus, ou seja, abraçava Jesus. Eles tinham uma intimidade muito grande. Esse é o João Evangelista. O João que vai pregar o Evangelho. Nós temos na Bíblia os quatro Evangelhos. Dos quatro Evangelhos, três são Evangelhos sinóticos, e o Evangelho que não é sinótico dos quatro, é exatamente o Evangelho de João. Onde João, ele escreve, destacando sobre Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas aí, ele também vai falar de João Batista. O João Batista, filho de Zacarias, ao qual nós podemos encontrar na Bíblia. O João, exatamente, aquele João, que era filho de Isabel, também filho de Zacarias, era um sacerdote do templo. Ele duvidou da profecia de Deus, que depois de velho, teria a sua esposa Isabel, a sua filha Isabel, a sua esposa Isabel, ela engravidaria. E aí, ele duvidou, acabou ficando mudo. E nesse intervalo, realmente, Isabel engravidou. Ao saber que sua esposa estava grávida, chega-se o momento ali de decidir o nome. O nome de João era um nome já profético, era uma profecia, para que se chamasse João. E quando questionaram, quando perguntaram a ele sobre João, ele escreveu numa tabuinha, né? João, e confirmou que o nome seria exatamente João, que viria cípulo de João Batista. E aí, é devido a essa questão, que muitas pessoas, às vezes, não entendem. Primeiro, o João, ele primeiro escreve sobre João Batista, porque ele foi discípulo de João Batista. O João, do Evangelho, foi discípulo de João Batista, aquele que veio para propagar. Era a cana que gritava, a cana que camava no deserto, também era uma profecia de Isaías. Isaías deixou isso bem claro, que viria aquele antes de Jesus. E a proclamar, que ia gritar no deserto, né? A cana no deserto seria o João Batista. E o João, evangelista, vamos dizer assim, trabalhou com João Batista, foi um discípulo de João Batista. Até que Jesus foi batizado, e ele viu o João, ele viu o João Batista batizando a Jesus, ele viu a glória de Deus, e aí ele tomou uma decisão, deixar o discípulo e seguir o mestre. Então, ele tomou essa decisão e seguiu a Jesus como um dos apóstolos, um dos doze apóstolos de Jesus. Então, aí, é uma... Entender quem foi João Batista e quem foi o João. Temos também o Marcos, o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele também foi escrito por outro João. Porque, na verdade, o Marcos é João Marcos. Um companheiro de Pedro, companheiro também de Paulo, mas companheiro de Pedro. E que foi, juntamente com Pedro, levando a palavra de Deus, pregando o Evangelho e aprendendo bastante com o grande discípulo. Tudo isso aí aconteceu após a morte de Jesus. Após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos acordaram e, com isso, seguiram. Seguiram a caminhada, pregando a palavra de Deus, levando o Evangelho. E, então, eles ensinavam e, conforme as pessoas iam aprendendo o Evangelho, elas iam se enchendo do Espírito de Deus. Então, dentre todos os discípulos, além doze, muitos, muitos, né, apareceram. Também apareceu o João Marcos, que era, na verdade, uma pessoa muito inteligente, muito capacitada. Uma pessoa, para aquela época, estudada, né? Ele tinha um grau de escolaridade para a época, né? Talvez até doutorado, não sabemos. Mas ele era uma pessoa que tinha essa... E aí, de escrever, né, de ler, ele acabou fazendo essa parte aí e começou a escrever as coisas, ajudando aí nas escrituras, na leitura de muitas coisas que os discípulos, por ser pessoas conhecidamente, né, como Pedro, analfabeto. O João Marcos, ele tem essa importância que ele, o Evangelho, o Evangelho de Marcos, o livro de Marcos, ele escreveu fazendo uma compilação das coisas que ele ouviu, né? Ele ouviu muitas coisas, compilação e escrevendo sobre o livro de Marcos, porque é um livro que ele escreveu, mas é uma história que ele ouviu. Aí, muitas pessoas também têm uma certa dúvida dessa questão de por que os Evangelhos, principalmente os Evangelhos sinóticos, né, os três Evangelhos, eles falam mais ou menos as mesmas coisas, os mesmos assuntos, as mesmas histórias, é porque um ouvia do outro e aí eles acabaram escrevendo assim, dessa forma. E o Evangelho de João, o evangelista João, ele é um pouco diferente, porque é mais, também, é uma história que ele viveu e aí ele, com isso, ele trouxe. Aí, para a gente entender melhor também, o João escreve o livro, o Evangelho de João e ele também escreve as cartas de João, temos lá as cartas de João, que é também o João evangelista, que escreveu também nas missões ao qual ele participou, ao qual ele fez, direcionado por Deus. Ainda Deus acabou dando mais responsabilidade para João, porque João também foi um dos apóstolos muito sacrificados, sofreu muito para pregar o Evangelho, talvez menos do que Pedro, Pedro sofreu mais, apanhou mais juntamente com Paulo, mas o João também sofreu bastante, até que ele é levado preso para a ilha de Pátio. Muitas pessoas pensam que ele foi levado preso por ser considerado um criminoso, uma pessoa que pregava heresia, mas a gente entende, muitas das vezes, meditando sobre isso, que foi uma vontade de Deus, em que ele estivesse preso, separado na ilha de Pátio, para que Deus ali pudesse dar para ele o livro de Apocalipse, as coisas que estão por vir e que ele escreveu no livro de Apocalipse. Então, esclarecendo bem, é o evangelista João do Evangelho, é o João que escreveu as cartas, as epístolas, e ele, João, também escreveu o livro de Apocalipse. Então, essa é mais ou menos uma explicação que a gente tem para as pessoas que duvidam de quem foi João, de quem foi João Batista, na verdade foram três Joãos, três Joãos que tiveram participação, João Marcos, João Evangelista e o João Batista, mas ainda tem um terceiro João, tem ainda um terceiro João, que foi o pai João, que foi pai de Pedro. O nome do Pedro era João, lembrando que o nome de João Evangelista era Zebedeu. Então, essa explicação que a gente tem sobre essa questão aí, pastor, um pouco com dificuldade aqui, porque eu precisava buscar os versículos na Bíblia, mas eu tenho que ficar, eu não consigo ficar parado, eu fico me mexendo, e com isso é mais horrível aí que eu fico pulando de um lado para o outro aí. Mas, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e eu creio que seja isso que eu queria passar para os irmãos, passar para as pessoas que precisam entender o evangelho do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, pastor, missionário Armandari. Amém, irmão? Uma palavra maravilhosa, né? Como sempre. E nós sabemos o quanto Deus tem usado o irmão para levar a palavra na sua web rádio também. Pegando um gancho aí nessa palavra que o irmão falou, sobre João, né? Deus permitiu que ele fosse a ilha de Pátio, mas a gente não sabia por quê, mas está aí. É porque Deus queria falar no profundo com ele. Então, Deus fala melhor conosco quando nós estamos em fraqueza. Nós temos o caso ali também de José, né? Quando ele foi vendido ali para o Egito, e no primeiro momento ninguém entendeu melhor. Ele não entendeu por que tudo estava acontecendo, ele acreditava em Deus. Depois que tudo aconteceu, ele veio a, enfim, a resgatar, a ser usado, né? Para resgatar esse povo hebreu, fazendo com que ele pudesse continuar a sua existência, aí sim ele entendeu como Deus é poderoso. Deus pode fazer o que quiser, né, irmão? É uma coisa incrível. Então, todo o poder é dele. Se nós passamos alguma dificuldade, mesmo aqui nessas situações que acontecem aqui, tudo tem um porquê. Então, ainda agora eu estava falando exatamente sobre isso. Irmão, não sei, estava fora do ar, depois o irmão pode até ver aí o que eu falei antes, que disse que nesse mundo nós teremos aflições, mas que a gente tenha ânimo. Sem dúvida. Porque Jesus venceu o mundo. Verdade. Então, Jesus venceu o mundo. Então, a gente não pode deixar nada nos abalar, mesmo que sejam essas pequenas coisas que aconteçam, né? Ele tranquiliza a nossa alma. Então, não devemos estar ansiosos com coisa alguma. Agora, o problema é o seguinte, irmão, o que está acontecendo aí, agora vamos conversar um papo assim mais informal, né? Dentro da palavra, mas que tem muita gente aí que fica falando não sejais ansiosos, e são as pessoas mais ansiosas que eu já conheci, algumas são justamente essas. Mas por quê? Porque a pessoa ainda não parou para pensar um pouquinho na sua vida. ela não está refletindo na sua vida. Deus nos deu uma inteligência para que nós possamos analisar a nós mesmos. Quando a gente vai para a ceia do Senhor, o que a palavra diz? Examinai-vos a vós mesmos. Olha só. Examinai-vos a vós mesmos. Certo? Para que você possa participar da ceia do Senhor. Se você tiver alguma... É verdade. Uma coisa que não está na vontade de Deus, você pede perdão ali ao Senhor, e com certeza ele vai estar perdoando, te dando condições de estar ali tomando a ceia. Então, o que eu quero dizer é que nós, os discípulos de Jesus, aqueles que estão escutando, ou vão escutar essa mensagem, eles precisamos estar atentos a isso. A palavra mesmo diz que para você, se você quiser arrancar um cisco do olho do irmão, primeiro veja se você não tem uma trave no teu. Então, é uma palavra profunda. Importante, todos entendam, a importância de estar participando desse momento, que é um momento de comunhão, a ceia do Senhor, esse é um momento em que deveria ser feito todos os dias, sempre, mas a igreja achou por fazer mensalmente, mas seria uma coisa que deveria ser feita sempre. e especialmente tiraram aí um dia por mês, que já não é fácil, né? A gente tem que vigiar bastante, a palavra de Deus é séria, então se a Bíblia diz que nós temos que estar aptos a partir desse momento, é porque a Bíblia está falando a coisa certa. Então, nós precisamos desse discernimento, esse entendimento. Então, às vezes, quando a gente acaba de participar da ceia, às vezes a gente acha que já participou, agora eu posso até praticar algumas coisas. Não! O tempo todo nós temos que vigiar, o tempo todo nós temos que estar em comum com o Senhor, fazendo a vontade de Deus da forma certa, para que possamos estar, né? enraizado na palavra e com o Senhor, que é Todo-Poderoso, que é Santo, que nos conhece, que sabe o que se passa conosco no nosso coração, antes mesmo da gente falar, ele já sabe, ele já discerniu aquilo que é a intenção do nosso coração. E aí é importante que as pessoas que ainda não participam, que não têm essa comunhão maravilhosa, com o Senhor, que possam ter essa oportunidade. Eu me lembro quando eu me converti, e eu fiquei na igreja seis meses, vendo as pessoas participarem da ceia, e eu não. Eu creio que foi seis meses, muito sofrido para mim. Eu realmente queria participar, mas não poderia. Ao mesmo tempo, hoje, vejo irmãos que estão na igreja há muito tempo, e que ainda não se criaram, que ainda não estão aptas para participar, que não é por vontade própria. Muitas são irmãs, que o esposo, que conheceram Jesus, e Deus ainda não aceitou Jesus. Então, por serem, muitas das vezes, não serem nem casadas, nem pessoas casadas, não podem participar da ceia. E eu vejo que essas pessoas sofrem muito. Mas, o que é preciso fazer, é orar, é entregar na mão de Deus, é fazer a vontade de Deus, para que o Senhor possa estar abençoando, direcionando, capacitando, para que tudo venha a transcorrer, da melhor maneira possível. E assim, essas esposas, ou esses esposos, venham conhecer a Jesus, ao estar em comunhão, para poder participar da mesa, com o Senhor Jesus. Amém? Amém, irmão. Aqui, para a gente não esquecer o nosso tema, nosso tema hoje é, Deus tem um plano para você. Então, nós estamos falando assim, de uma maneira geral, os assuntos, concernentes ao reino de Deus. E também, dizendo àqueles que não creem em Jesus Cristo, que ainda não tem Jesus no seu coração, não podemos deixar de falar isso, que possam estar conhecendo melhor a palavra de Deus, através da Bíblia, indo em uma igreja, ouvindo os evangelistas, ouvindo aí a rádio, a face de Deus. Nós vamos até depois, irmão, deixar o link da rádio, aqui no, aqui nessa live, e deixar o link também lá no vídeo, isso lá no YouTube, tá? Que nós precisamos resgatar, eu já conversei muito com o irmão, sobre esse problema de web rádio, web rádio, lá no exterior, é uma coisa fantástica, mas aqui no Brasil, ainda está engatinhando. Então, nós temos que dar uma força nisso aí, é nossa missão, aqui, e eu me coloco como, vamos dizer, um missionário, nesse sentido, porque todos nós somos missionários, né? Eu sei que o irmão me chama de missionário, pastor, mas veja bem, o que nós somos, na realidade, nós somos discípulos de Jesus Cristo, dependente de qualquer cargo, de alguma coisa que a gente venha a ter, né? Eu nem pretendo isso, eu pretendo fazer a vontade de Deus, e levar a sua palavra, eu sei que o irmão pensa do mesmo jeito que eu, e o irmão vem nessa luta há anos, nós temos acompanhado, e com muita dificuldade, e a rádio vem crescendo, mas nós precisamos dar uma injeção de ânimo nisso aí, e colocar mais pra cima ainda, a palavra de Deus, e a palavra de Deus, que você possa escutar o dia inteiro, através de músicas edificantes aí da nossa região, músicas inéditas, uma palavra maravilhosa da missionária Márcia Gaua, uma palavra maravilhosa de outros evangelistas, que tenha brilhantado aí a sua rádio, então isso tudo aí é muito importante, qualquer coisa que vá divulgar a palavra do Senhor, tem que ser cada vez mais divulgada, e quem é que vai divulgar isso? somos nós, somos nós cristãos, a sua esposa, os seus filhos, todos eles são missionários, precisamos fazer com que eles entendam, um só da nossa família, claro, aqui graças a Deus todo mundo já entendeu isso, mas todos que estão ouvindo aí, que possam levar para os seus filhos, essa mensagem, para transmitir a palavra de Deus, nós não estamos aqui querendo audiência, nós não ganhamos nada para fazer isso, nós estamos buscando apenas fazer a vontade de Deus, que é levar a palavra, se todo mundo fizer isso, se todos os cristãos realmente elevarem a sério o evangelho, nós teremos uma nação vitoriosa, em nome de Jesus, e é isso que nós precisamos, de palavras edificantes, de pessoas que levem com o seu dom, seja da palavra, seja do louvor, enfim, e é isso irmão, pode falar e ficar à vontade. Irmão, é exatamente isto que acontece, eu sempre comento aqui o seguinte, que nós precisamos cumprir o índice do Senhor, e se hoje, hoje no Brasil, já tem aí, não existe ainda, uma pesquisa precisa, sobre o crescimento, vamos dizer assim, dos cristãos evangélicos, tem outros cristãos, mas vamos falar, dos cristãos chamados, protestantes, cresceu no Brasil, cerca de 30, está nesse intervalo aí, entre 30, então eu sempre comento o seguinte, até com a minha esposa, com as pessoas que são próximas a mim, se cada um de nós, entre 30 e 40%, se cada um de nós, pregarmos o evangelho, falarmos de Jesus, não ficarmos receosos, com o que nos acontecer, com o que possa nos sobreviver, fazendo isso, nós conseguiremos, fazer com que o evangelho do Senhor, possa ser pregado, da forma que ele, que ele espera, que nós venhamos fazer, se nós formos analisar hoje, nunca foi, tantas possibilidades, de se pregar, de se propagar, o evangelho, a internet hoje, é um canal maravilhoso, para se pregar, a palavra de Deus, nada substitui, a pregação, dos evangelistas, que pregam, buscando as almas, para a salvação, que é a salvação, de estar em comunhão, com os irmãos, não me entenda mal, de eu estou dizendo, que é a igreja, que salva, que tem que estar na igreja, existem pessoas, que pensam o contrário, mas é importante, a comunhão, com os irmãos, eu não vejo, eu ser, eu buscar o reino, eu buscar a minha salvação, se eu não tiver comunhão, com os irmãos, se eu não tiver, uma participação, ativa, de louvor, de adoração, de ouvir, uma palavra sadia, se eu não tiver, por exemplo, um pastor, que esteja, me cobrindo, com as suas orações, se eu não esteja, debaixo, da direção, de um homem, de Deus, um grande Deus, eu vejo tudo isso, importante, mas, mais importante, é que, as pessoas, possam, crer no Senhor Jesus, que a palavra de Deus, é bem clara, ele diz que, a palavra de Deus, que é, crer, no Senhor Jesus, e, aí, tem uma coisa, muito importante, que é, aquele que crer, né, aquele que crer, e for, batizado, será salvo, então, é, em via de regra, nós não podemos, é, levar o pé da letra, dessa forma, existe várias pessoas, que podem, se salvar, sem ser batizada, um exemplo, seria, irmos a um hospital, onde tem uma pessoa, enferma, uma pessoa que está mal, que está nas últimas, e que nós, nós ali, intercedemos por ela, oramos ao Senhor, para que seja escrito, o nome dela, no livro da vida, eu creio que, desta forma, a pessoa, já possa obter, ela, 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 ela partindo, naquele momento, ela, eu creio que ela, já está salva, então, é só ver, que, o, aquele, aquele, crucificado, ao lado de Jesus, ele foi salvo, Jesus falou, ainda, ele se arrependeu, né, ele se arrependeu, ali, Jesus era o próprio Senhor, não, ele orou, se alguém, que é Jesus, precisamos orar, né, entregar nas mãos do Senhor, para que o Senhor, escreva o nome dela, no livro da vida, e assim, ela estará, recebendo a sua salvação, mesmo, sem precisar participar, do, do batismo, então, eu vejo assim, dessa forma, e eu creio que, nós, temos essa oportunidade, de estar levando, o evangelho, pregando a palavra de Deus, para as pessoas, independente do que, do que falam, independente do que acham, eu creio que o, o missionário, é, o missionário, no passado, né, é, a gente via aquelas pessoas, nas ruas, com uma caixa de som, com uma bíblia na mão, pregando o evangelho, e quantas vezes, eu não achei aquilo ridículo, eu não achei aquilo feio, achava desnecessário, mas hoje, hoje, a gente vê, a falta que faz, aquelas pessoas, que faziam isso, talvez, eu não tenha, esse chamado, talvez, o missionário Armando, não tenha, esse chamado, mas as pessoas, que tem, precisa receber, esse apoio, porque exatamente, é, dessa forma, que nós, estamos fazendo aqui, nas redes sociais, no YouTube, também, no Facebook, no Twitter, e tantas outras, outras redes sociais, e também, na rádio, a face de Deus, a gente está fazendo, esse trabalho, que é propagar, é a juíde do Senhor, ou seja, estamos fazendo, a nossa parte, e assim, dessa forma, eu creio, que as pessoas, que ouvem, creem, salve, para Deus, louvado seja o Senhor, não é isso, 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 boa palavra do irmão, realmente, nós temos que levar, a palavra, a tempo, ou a fora de tempo, não é, nunca é demais, lembrar, que a volta do Senhor, está próxima, nós temos visto aí, pelos acontecimentos, não precisa nem, ficar aqui relatando, a gente não está aqui, para, para ser, vamos dizer, assim, para repetir, o que televisão fala, certo, ou o que rádio fala, nós estamos aqui, para ver a realidade, do evangelho, para falar, o quanto, ele é importante, para nossas vidas, a nossa esperança, está em Jesus Cristo, é nele, que nós temos, a esperança, da vitória, da vitória final, lá, quando, mais na frente, nós estamos, diante do nosso Senhor, não é, aí, quando todo o mal, já tiver sido, extirpado, da face da terra, só estarão lá, os bons, aí, nós veremos, não é, que sim, para se vencer, uma guerra, não é, existem as batalhas, então, as batalhas, são difíceis, as batalhas, têm sido difíceis, desde a fundação do mundo, desde a fundação do mundo, se você for ver na Bíblia, você vai ver, como foi difícil, chegar hoje, que nós temos, uma Bíblia, vou até pegar, minha Bíblia aqui, nós temos, uma Bíblia, olha só, isso aqui, quantos anos, nos levou para escrever isso, papiros, e nós papiros, e tabuinhas, e etc, até ser compilado, até ser, verdade, e veio, depois, escrito em pele de animais, e até chegar hoje, ao nosso papel tradicional, que nós estamos, aí, vendo, né, o irmão também, está mostrando a sua, ah, bonita a sua, depois a gente conversa, sobre isso aí, falando em Bíblia, irmão, outro dia, eu estava fazendo, eu acho que vai ser importante, essa informação aqui, para os irmãos, que estiverem assistindo, eu estava vendo aqui, fazendo um estudo, né, sobre as Bíblias, qual seria a melhor Bíblia, então, assim, para resumir, o que é muita coisa, eu vi muita gente falando, para resumir, eu hoje, eu gosto muito, daquela Bíblia NVI, e a Almeida, Corrigida e Atualizada, e também a King James, são, me parece ser, talvez, uma das três melhores Bíblias, aí, que nós temos, aí, para poder entender melhor, a palavra de Deus, agora, veja bem, a Bíblia, irmão, ela, para quem já tem, um certo traquejo, na Bíblia, né, pode escolher uma Bíblia, assim, mais avançada, mas tem outras também, para quem está começando, que tem a palavra viva, são palavras, assim, mais populares, para você entender melhor, outra curiosidade também, que não é uma curiosidade, é assim, um estudo nosso, que a gente gosta de fazer, é com relação também, aos evangélicos, ah, eu me converti, então, um diz assim, ah, eu comecei a ler Lucas, porque é menor, depois eu fui direto para Atos, pastor dando o conselho, aí eu vou ver outro pastor, ou outro pastor diz assim, não, vamos começar, por Mateus, vamos começar por João, vamos começar, enfim, afinal de contas, por onde devemos começar? Irmão e amigo, eu digo para você o seguinte, que comece pelos evangelhos, só assim, para você não ficar confuso, eu diria para você começar pelos evangelhos, que seria Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? E depois Atos, ou então você pode também, pegar apenas Marcos ou Mateus, ou Lucas, e depois ir para Atos, mas por que Atos? Porque ali realmente, é a vivência dos discípulos, Paulo, principalmente de Paulo, o que ele passou, o que ele fez para levar o evangelho, a vida real ali, no começo do evangelismo, no mundo depois de Jesus, que foi o livro de Apóstol, está ali registrado tudo no livro de Atos, melhor dizendo. Então, eu acho muito interessante isso aí. Outra coisa, tem gente que, crente há pouco tempo, cristão há pouco tempo, seja lá de qual for a religião, nós não temos nada contra nenhuma religião, muito pelo contrário, e nós queremos mais que elas cresçam, na palavra de Deus, religiões cristãs, nós estamos falando, né? Então, eu, por exemplo, eu vim num berço católico, e vim a entender melhor a palavra com 18 anos, hoje eu estou no evangélico, no grupo evangélico, porque lá eu me sinto melhor, mas eu podia ter continuado, não sei, mas eu discordei, com todo respeito, qualquer religião, como eu já disse, mas, nós respeitamos suas religiões, não falamos mal de ninguém. Agora, eu fico, assim, muito chateado, irmão, é quando a gente chega numa igreja, seja lá qual igreja for, seja lá qual denominação for, seja lá de apóstolo, de bispo, de padre, seja lá quem for, e ficam falando bobagens de outras religiões. Lutero. Ficam, às vezes, eu já ouvi, eu já ouvi falarem mal de Lutero, mas Lutero saiu dentro da igreja católica, o que ele queria era apenas acabar com esse negócio de indulgência, tinha que pagar para ser perdoado os pecados, isso é um absurdo. E hoje em dia eu fico feliz que ali o Papa Francisco, enfim, ele prestigiou Martinho Lutero. Martinho Lutero foi ex-comungado e quer voltar de novo a comungar ele, porque viu que não estava ali para agredir a igreja, não é? Eles não aceitaram simplesmente o que ele tinha de bom para a igreja católica, certo? E graças a Deus as igrejas católicas evoluíam em muitas coisas, e eu mesmo já tenho ouvido algumas mensagens interessantes, muito bem. E assim nós vamos caminhando na paz com todos, e levando a palavra de Deus. E que é isso que é o importante, nós levarmos a palavra de Deus e termos Jesus no nosso coração, e estarmos aí sempre com ele. É isso que Deus quer de nós, né, irmão? Era o adendozinho que eu dei aí, que eu lembrei agora disso aí. Então, é importante isso aí que o irmão trouxe, porque na verdade, na verdade existe pensamentos contrários a certos entendimentos nessa questão. é um exemplo. A pessoa, ela não tem que procurar igreja, ela tem que buscar Jesus, ela tem que buscar o evangelho. A palavra, o irmão, o missionário falava da questão das bíblias, né? Eu sou um apaixonado por bíblias, tive várias bíblias, mas o que que acontece? Eu, num determinado momento, eu sonhei em fazer uma coleção de bíblias, inclusive incluindo aí religiões cristãs, que acabam não batendo com os protestantes, né? Algumas religiões cristãs que não batem. Não vou citar nome para não ser nada que venha atrapalhar a nossa intenção de entregar o evangelho. Eu já tive algumas bíblias, mas o que que acontece? Quando alguém aparece sem bíblia, eu acabo abrindo mão e dando a minha bíblia para a pessoa. Então hoje, eu devo ter aqui umas três bíblias. Eu tenho uma bíblia das testemunhas de Jeová, eu tenho aqui essa bíblia que é a minha principal, tenho mais umas três ou quatro bíblias aí que já nem pego mais. Eu tenho a atualizada, né? Que o irmão falou, a atualizada. não tenho assim bíblias de nome, de renome, mas são bíblias que a gente realmente, a gente tem que, de certa forma, eu, por exemplo, vejo algumas pessoas questionando as traduções da bíblia. Vamos dizer assim, lados originais para as bíblias que a gente tem acesso hoje. Então, infelizmente, aconteceram algumas mudanças, aconteceram algumas formas de pensar, né? E por isso, a importância de nós não termos uma só bíblia, mas se tivermos a oportunidade de ter várias. Como hoje nós temos a facilidade do Google, hoje a gente consegue abrir quatro, cinco, dez bíblias diferentes no computador, na internet. Então, isso também é muito importante para que a gente tenha, venha a fazer. Eu gosto muito de comparar o que uma diz, do que a outra diz, para poder chegar a uma conclusão exata ou mais próxima da realidade. Principalmente dessa realidade ao qual os teólogos questionam que algumas pessoas, na compilação das bíblias, acabaram indo por caminhos que não batem com o grego, com o hebraico. Mas, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos entendido. A questão do Lutero, Lutero foi importantíssimo. O último homem foi usado por Deus. Estudando um pouco a história de Lutero, eu cheguei à seguinte conclusão. Quando a gente fala de Jesus, as pessoas esperavam Jesus achando que o Messias pregado lá em Isaías, as pessoas achavam que o Messias pregado no livro de Isaías, quando ele viesse, ele ia vir com a espada para guerrear fisicamente, achando que seria uma guerra, uma guerra de determinação de pessoas, de religiões, de pensamentos. Não, Jesus veio para pregar o amor, para trazer o amor para nós, para que nós entendêssemos, viéssemos entender o Evangelho. Aonde é que Martim Lutero entra nessa história? Martim Lutero, ele teve uma direção de Deus, foi usado por Deus para discordar daquela situação que acontecia naquela igreja, naquele momento. Aconteciam algumas coisas que iam contra a palavra de Deus. Entre elas, a gente pode destacar a questão de dinheiro para algumas coisas. que fugiu a palavra agora, que é o que o irmão tinha falado. É indulgência. Ele fugiu agora da mente. Que se comprava... Tem que comprar... Um preço para a salvação. Para ser perdoado os pecados. Um preço... Exato, para ser perdoado e para conquistar a salvação. Então Martim Lutero, discordando, discutindo, buscando a Deus, buscava a Deus, Ele buscava o Senhor e ele tem que ir aí estudar e chegar à conclusão daquelas 95 teses. 95 teses que ele pregou lá no castelo de Winderm. Não vou saber pronunciar aqui. E fugiu o nome também, irmão. Foi da Alemanha, só sei disso. É mais ou menos isso. É mais ou menos. Então aí ele foi usado por Deus. Só que como as pessoas entenderam, acharam que Jesus estava vindo para guerrear, eles achavam que Jesus era como Davi, sangrento, sanguinolento. Eles se entenderam dessa forma. Da mesma forma, naquela época, as pessoas acharam também que a intenção de Martim Lutero era guerra. Era exterminar as outras religiões. E não o entendimento. E no entanto, não passava nem pela cabeça de Martim Lutero em sair da igreja a qual ele congregava. Ele achava que ele poderia, pregando aquelas 95 teses, mudar o pensamento, fazer com que as pessoas se voltassem para as escrituras, para abrir o entendimento. Mas infelizmente ele foi expulso, escorraçado, tentaram a morte dele, tentaram o matar. E a gente, nessa questão de Martim Lutero, a gente vê Deus usando até o ímpio para guardar Martim Lutero. E assim, ele fez a primeira cópia. Foi copista ali. Fez um trabalho muito bom. Ele foi... Ele se resguardou. Ele foi a primeira Bíblia. Mas não perdeu tempo. Ela ficou lá escutida. É? Primeira? Foi a primeira Bíblia traduzida para o alemão, no caso, foi a de Lutero. Verdade. Então, ele ficou ali compilando a Bíblia e fez. Assim como o King James também, lá na Inglaterra. Tanto que nós temos até hoje essa tradução da King James. Também é uma tradução fenomenal. Aliás, todas são fenomenais, né, irmãos? O problema é que as Bíblias, veja bem, elas também respeitam a cultura, vamos dizer assim. Vamos dizer, nós latinos, né, são muito assim, quentes e tal. Então, o irmão vê, por exemplo, lá em João 3,16, porque Deus amou de tal maneira. Mas se o irmão for lá no grego, isso de tal maneira não existe. Então, mas isso de maneira alguma vem afetar ou invalidar a palavra. Então, existem outros textos também que vão por esse caminho. Mas, na realidade, todos estão muito bem traduzidos. Talvez algumas Bíblias tenham ficado de lado aí na história. Eu tenho até uma Bíbliazinha aqui que eu não gosto. Eu nem me lembro qual é a versão dela, mas é assim, bem diferente a linguagem. Então, não me edificou. Alguma coisa ali não saiu bem. Aí, no caso, eles mesmos corrigem, já na próxima edição já sai uma melhor. Então, às vezes, acontecem esses erros, né? Os copistas não erraram? Com certeza. É verdade. Nós tivemos aí muitas indagações com relação a traduções, aos livros apócrifos também. Então, é muita coisa para a gente falar aqui nessa live, mas a gente está apenas resumindo alguma coisa, né? Para aqueles irmãos mais interessados aí em saber da palavra de Deus. Nunca fugindo, nunca fugindo. Assim, vai lá, irmão. Só para completar na questão do Lutero, é que as pessoas acharam que ele vinha para guerrear. E, no entanto, ele veio para tentar mudar o entendimento das pessoas, fazer com que as pessoas se voltassem para a Bíblia. Aí, sempre vai alguém que estudou, de repente, um estudante que, às vezes, nem estudou, ouviu dizer que os evangélicos mataram muita gente. Houve uma guerra. Houve, sim. Houve uma guerra porque os camponeses da época não entenderam bem qual era a intenção de Martins Lutero. e, assim, houve uma guerra. Tanto do lado, do lado, vamos dizer assim, do lado católico, como também dos protestantes. Mas não porque o Martins Lutero tenha tido essa intenção. Eles entenderam mal, eles entenderam errado qual era a intenção de Martins Lutero. E, hoje, a gente, de alguma maneira, tenta acertar isso, pregando o amor, pregando a palavra de Deus. Desconsiderando, muitas das vezes, a questão da religião, é evidente que, quando a gente bate de frente com uma religião que é satânica, a gente tem que pegar um pouco mais pesado. Mas pegar pesado de que maneira? Pregando a palavra de Deus. Aquilo que está na Bíblia. Não aquilo que a gente acha, não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a Bíblia diz. E isso, muitas das vezes, acaba, de certa forma, com o front door. Mas não é essa a intenção do nosso coração. É, aqui é um abraço, também, é o Márcio Figueiredo, que está assistindo a gente aqui, é o Steven. Então, nós estamos aqui revezando, né? As pessoas entram, às vezes saem um pouquinho, mas o importante é que essa palavra aqui vai ficar gravada e aquelas pessoas que quiserem aprender um pouquinho mais do Senhor, quiserem estar edificando a sua vida, não que sejamos grandes professores, né, irmão? Mas nós temos, talvez, algum interesse na palavra de Deus. nós estamos aí aprendendo a nossa escola dominical, lendo os livros, enfim, fazendo alguns cursos, às vezes, e Deus tenha abençoado a nossa vida, né, irmão? Então, é muito importante, é muito bacana, é muito bonito a gente poder fazer, transmitir, né, essa palavra. aliás, agora que eu estou entendendo que Deus realmente está no negócio, quando aconteceu aquele fato, né, que eu vou falar agora, para os irmãos que estão escutando, né, que eu acordei, foi antes de ontem, se não me engano, não, não, foi terça-feira, se não me engano, acordei pensando assim, poxa vida, bem que eu, o irmão Betinho Lagomar poderíamos fazer uma live e eu liguei aqui o Facebook de manhã, o irmão estava fazendo a live e falou assim, poxa, bem que eu e o professor Armando poderíamos fazer uma live, olha só, bateu, eu fiquei, caramba, é de Deus, é coisa de Deus mesmo, então Deus queria que nós estivéssemos aqui, compartilhando essa palavra tão maravilhosa, né, no começo nós já falamos muito, muita coisa da palavra de Deus mesmo, versículos e muita coisa, depois nós partimos para esse bloco agora de esclarecimentos, ou melhor, o segundo bloco aí foi o irmão que falou e o terceiro bloco está sendo aqui de, como é que nós vamos dizer assim, nós estamos conversando, né, nós estamos debatendo, nós estamos levando, trocando conhecimentos e levando isso para quem estiver ouvindo, mas dentro ainda do nosso assunto, irmão, que é Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para você, e esse plano, irmão, além da vida eterna que se dá quando nós acreditamos em Jesus Cristo, aceitamos esse Jesus em nossos corações, Deus tem um plano muito maior, talvez, para você, que você nem imagina, Deus poderá fazer com que amanhã você possa vir a ser um pastor, um missionário, um grande músico gospel, Deus tem um plano espiritual para que você possa levar essa palavra, ou talvez Deus tenha um plano de fazer com que você comece a falar de Jesus Cristo, você que é cristão, está aí quieto, não faz nada pelo reino de Deus, mesmo que você não faça na sua igreja, eu, por exemplo, eu vou na minha igreja, mas no momento eu estou assistindo, eu estou assistindo, certo? Assisto e por enquanto estou assim, mas eu já, graças a Deus, já preguei dentro da igreja, já louvei ao Senhor, mas nós estamos nessa fase agora, eu estou meio quietinho, mas eu estou aqui pregando, estou aqui levando a palavra de Deus, assim como o irmão o evangelista Carlos Alberto, está levando a palavra de Deus, tenho certeza também que ele já esteve atuando na sua igreja, assim mais ativamente, mas agora nós passamos esse período difícil, ainda estamos passando, então agora houve uma diminuída, mas graças a Deus parece que as coisas estão melhorando, vamos continuar orando para que passe logo essa pandemia e nós possamos estar com mais segurança, dentro das nossas igrejas. Nos últimos tempos, irmão, alguns dias atrás, menos de um mês atrás, a morte de uma cantora do mundo, uma cantora muito famosa, ao qual eu não conhecia, ao qual eu nunca tinha ouvido falar e nunca tinha ouvido uma música dela, mas quando surgiu, quando apareceu a informação da morte da Marília Mendonça, foi um choque para qualquer pessoa, porque a gente fica chateado quando a gente vê uma pessoa, um avião cair e tantas mortes, serem ceifadas, tantas pessoas, quatro, cinco pessoas no total que acabaram falecendo ali, e aí eu ouvi a nossa missionária aqui da Rádio à face de Deus, ela que se encontra no Japão e que também nunca tinha ouvido falar da Marília Mendonça, nunca tinha ouvido uma música da Marília Mendonça e logo assim que ela esteve lá no Japão a informação do que aconteceu no Brasil, ela entrou numa live pregando, falando ali e de alguma forma tentando consolar o coração principalmente dos familiares, a gente viu também muitas pessoas acusando, muitas pessoas falando que não devia, mas a missionária mesmo não conhecendo a Marília Mendonça, ela foi usada por Deus ali para deixar algo que eu achei interessante e assim no primeiro momento acabei meio que questionando, mas aí o Espírito Santo de Deus acabou lapidando no meu entendimento ali o plano de Deus para a vida dessa moça, uma moça que nasceu no Evangelho vamos dizer assim, que foi cantora cantora da igreja, participava do Ministério de Louvor da igreja e num momento difícil da vida dela de separação dos pais ela se viu na necessidade de buscar recursos financeiros para a casa acabou aceitando o convite do seu tio e indo cantar num barzinho e isso levou a cantar no mundo e ser um sucesso no mundo e até conquistar sua independência vamos dizer assim sua independência financeira mas ali a missionária Márcia Gal foi usada por Deus para pedir para que as pessoas não não dissessem não acusassem de que ela tinha ido para o inferno mas que Deus estava ali fazendo-se cumprir o plano dele na vida dela e hoje a gente analisando a história mais minuciosa então eu chego assim a conclusão de que nós não podemos dizer que alguém foi ou que deixou de ir para o céu que foi sal mas ali eu já comecei a entender a vida dela as formas como as coisas aconteceram de uma forma diferente depois disso eu vi vários testemunhos ela louvando ela pregando ela já famosa cantando na igreja e louvando a Deus então nós não conhecemos a intenção do coração nós não sabemos na madrugada o que que ela pedia de a forma que ela orava a Deus ela estava cantando para o mundo e ela estava nos momentos né deixando Deus no coração dela então é uma coisa para a gente a gente buscar assim fazer uma reflexão um entendimento e aproveitando esse gancho aí né do plano de Deus para as nossas vidas eu creio que Deus ali a tomou Deus a tirou do mundo para que ela pudesse conquistar ali a vida eterna e eu prefiro estar dessa forma eu prefiro acreditar desse jeito que Deus usou a missionária mesmo sem conhecer a cantora porque eu morando no Brasil eu não conhecia imagine a missionária Marcegal que está lá no Japão também não conhecia que Deus acabou usando e creio que os planos de Deus acabaram sendo feitos na vida dela né apesar da morte deixou filho deixou família deixou carreira mas creio que Deus a tomou creio que Deus a abençoou e o interessante nessa questão da Marília Mendonça é perceber que quem tirou ela da igreja e levou ela para cantar no bar foi o tio dele e interessante que é que o tio dela estava no avião mas das pessoas também que foram ceifadas mas nunca esquecendo que o piloto e o copiloto também eram homens de Deus eram presbíteros eram homens de Deus que faziam a obra de Deus e a imprensa não tendo esse discernimento só falou da morte da famosa e não falou da morte dos outros eu creio que Deus tinha um propósito para cada um deles naquele momento que tinha que acontecer amém pastor amém irmão queria também mandar um abraço aqui para Edna Domingues e para Thais Cristine Thais Cristine foi nossa aluna ali no CIEP também excelente aluna e a Edna que foi nossa vamos dizer assim colega nas escolas então como é que Deus vem atuando aí e nós vemos pessoas entrando e saindo aqui na live mas isso é normal nós já sabemos e sabemos também que Deus tem agido nas nossas vidas e feito a sua vontade e fica assim né irmãos eu acho que nós falamos algumas coisas eu vou apenas dizer os versículos aqui da minha parte eu acho que já já está de bom tamanho nós fizemos aqui estamos aqui há uma hora e meia irmão quase uma hora e meia então eu vou dizer meu Deus é eu vou ler aqui é tirando o tempo das falhas aí tá tirando o tempo de falha né que aconteceram tá de bom tamanho Deus vai prosperar ainda mais aí com essa live que vai ficar né pra todas as pessoas glória a Deus com certeza irmão com certeza e antes de despedir né deixa eu aproveitar aqui um abraço aí para a Iracema também para Alberto Filho para a sua filha né a Cátia e a esposa né Cátia e a esposa Cátia e a esposa glória a Deus abençoa seja o nome do Senhor que Deus possa estar abençoando a todos os irmãos que entraram na live e aqueles que vão entrar né que da mesma forma o Senhor possa estar fazendo com que as pessoas possam ter discernimento aí da palavra de Deus e que assim elas possam estar entendendo aquilo que Deus quer falar aquilo que Deus muitas das vezes a gente mesmo a gente às vezes não entende determinadas coisas aqui pode ter acontecido alguns assuntos que as pessoas possam dizer não entender mas a gente a gente coloca tudo no crédito de Deus e a gente sabe que Deus que é Deus que direciona para que nós venhamos a falar aquilo que ele quer naquele momento de repente pode não servir para um mas vai servir para outro então é a vontade de Deus que a gente está fazendo e assim eu creio que Deus nos abençoa amém pastor Deus abençoe glória a Deus louvado seja o nome do Senhor amém evangelista eu acho que o propósito de Deus vai ser alcançado ou melhor já foi alcançado por quê? porque Deus já preparou as almas que estarão sendo salvas pela palavra que tem sido proclamada através dos seus servos dos seus discípulos não somente aqui mas também em todos os lugares todas essas pessoas aí que vão nos assistir ou nos assistir alguns já tem Jesus Cristo no seu coração sabe a felicidade que é ter Deus no coração e aqueles que ainda não tem com certeza vão pensar um pouco mais na sua vida vão chegar a uma conclusão que somente Deus poderá levar para o céu dar a vida eterna então o objetivo de Deus hoje é fazer com que aliás sempre foi que creiam nele Jesus Cristo disse que quem crê em mim ou seja quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna porque ele é o filho de Deus o filho de Deus glória a Deus que veio levar para nós uma mensagem maravilhosa que morreu por nós na cruz que nos trouxe tudo de bom que nós temos hoje Deus não nos deixa faltar nada nós estamos felizes porque a nossa alma está em Deus irmão independente do que vai acontecer com o nosso corpo amanhã ou depois mas nós estamos em Deus sabemos que nós amamos a esse Deus tão maravilhoso e ele nos ama ele nos ama muito mas muito mesmo e muito mais do que nós imaginamos nós não podemos aqui dizer o quanto Deus nos ama mas nós podemos imaginar que pela pelo gesto que pelos gestos que ele tem feito através da história Deus nos ama Deus ama você porque Deus amou tanto tanto o mundo que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna João 3,16 talvez o versículo mais citado no novo testamento da bíblia mas é um versículo que fala sempre aos nossos corações e ficamos assim então esperamos que todos tenham posso estar acompanhando sempre não sabemos ainda como é que nós vamos fazer se vai continuar uma programação nessa linha se vai ter toda semana se não vai mas Deus está nos orientando e com certeza vai nos dar uma direção naquilo que ele quer para nós tá bom então fiquem na paz amém e eu gostaria antes que o irmão fizesse uma oração ou eu farei não sei o irmão veio aí para agradecer esses momentos todos que estivemos aqui na presença dele e com todas as pessoas nos assistindo glória a Deus louvado seja o nome do Senhor a intenção o tema dessa 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 live né é que Deus tem um plano na sua vida então quero deixar para você no livro de João 8 de 8 32 que é uma palavra muito conhecida para que se para que se cumpra na sua vida os planos do Senhor é preciso que você tenha na mente esse versículo de João 8 32 que diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é a verdade que liberta não é o missionário Armandaredes não é o evangelista Carlos Alberto não é o pastor da igreja não é não é a irmãzinha que prega para você não é aquela pessoa que você acha chata que vive falando de Jesus para você é a verdade e a verdade é a verdade do evangelho é a verdade da palavra de Deus para que se cumpra os planos de Deus na sua vida você precisa conhecer a verdade e a verdade é do Senhor Glória a Deus Amém vamos orar então Amado Deus Pai graças Pai te damos Senhor porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas aqui estivemos Pai nos colocando à disposição do Senhor para que o Senhor viéssemos nos usar e nós cremos pela fé nós acreditamos nós que o Senhor nos usou nós cremos que o Senhor permitiu que aqui fosse falado aquilo que era da sua vontade e o Senhor vai trabalhar no coração daqueles que precisam daqueles que necessitam é evidente que muitos vão ouvir essa mensagem muitas pessoas não vão dar importância mas nós sabemos que aquele que o Senhor enviar vai ouvir vai dizer a palavra vai ser cheio do Espírito Santo do Senhor vai conhecer a verdade vai ser liberta e com isso o Senhor vai dar crente espiritual na vida dessa pessoa para que os planos do Senhor se cumpram na vida dessa pessoa na vida daqueles que precisam que necessitam de ouvir a tua palavra de ouvir o Evangelho o Evangelho genuíno o Evangelho da verdade não é o Evangelho da mentira não é o Evangelho da prosperidade o Evangelho aqui não tem nome ele é Evangelho do Senhor somente isso é isso que faz com que as pessoas possam ser libertas possam ser lançadas pelo Senhor e assim venham conquistar a salvação e a vida eterna porque o Senhor nos fez para que voltem para o Senhor e nós queremos que o Senhor hoje está chamando um povo está chamando as pessoas para que se venham se converter para que venham conhecer a palavra do Senhor e que possam ser liberta liberta das artimanhas malignas liberta das artimanhas do mal liberta das artimanhas que tem feito com que essas pessoas possam estar no meio da imundiça no meio da perdição no meio daquilo que não santifica o nome do Senhor e com isso nós temos visto que algumas pessoas tem se perdido tem perdido a sua salvação mas o Senhor ainda usa os seus profetas o Senhor ainda usa as pessoas ao qual ele coloca no coração para estar trazendo a palavra de Deus numa live para que tenha trazendo a palavra de Deus no Facebook nas sociais de uma forma em geral e com isso o Evangelho do Senhor está sendo propagado não só na nossa região não só no Rio de Janeiro não só no Brasil mas como no mundo inteiro e que mais pessoas oh Pai possam ser libertas pessoas possam ser conhecedoras do teu Evangelho e que assim se coloque à disposição para estar fazendo a sua obra assim como o missionário Armando Herede apoio da esposa da esposa Cátia da filha das pessoas chegadas a ele assim como na minha família as pessoas têm dado apoio a gente sabe que muitas pessoas podem até olhar de uma de uma contrária não estamos sempre no Facebook porque nós estamos sempre na rede social pregando a palavra de Deus fazendo pregando o Evangelho mas nós sabemos que nós estamos cumprindo o ID o ID do Senhor aquele ao qual o Senhor colocou nos nossos corações e pregar o Evangelho cumprir o ID do Senhor nos deixa felizes e se nos deixa felizes nós sabemos que o seu coração o coração do Senhor também fica feliz porque nós estamos tentando de alguma maneira fazer a obra de Deus levar a palavra levar o entendimento para aquelas pessoas que necessitam glória a Deus louvado seja o nome do Senhor Jesus amém pastor glória a Deus amém evangelista Carlos Alberto desejando o irmão para sua família também para sua esposa para todos tudo de bom todas as bênçãos dos céus agradecido a Deus por tudo agradecido também pela vida do irmão que Deus tem usado tanto e que nós possamos estar em breve novamente levando uma palavra quem sabe talvez breve até semana que vem não sabemos a gente vai conversando eu vou encerrar a transmissão vamos botar na mão de Deus para sexta-feira voltarmos em nome de Jesus amém eu vou encerrar a transmissão mas vou continuar aqui com o irmão ou então no whatsapp para a gente trocar uma ideia glória a Deus maravilha pode ser maravilha Deus abençoe a todos fiquem na paz na graça do Senhor Jesus fiquem na paz e até a próxima se assim o Senhor permitir em nome de Jesus amém amém tudo de bom para todos amém Jesus glória a Deus do lado de Jesus no nome do Senhor